Pessoal, para quem está em dúvida se o bug solo de duplicar na arena está funcionando, esse bug é o bug mais rápido solo que está funcionando hoje. Lembrando que tem um massivo com a ajuda de amigo que é muito melhor que esse, se você tiver um amigo, vai estar na descrição também, o primeiro link da descrição. E esse aqui funciona apenas para Xbox One e PS4. No PC não funciona, mas também vai ter um vídeo de uma duplicação solo no PC na descrição também. Se você for do PC, dá uma olhada lá que dá para ganhar muita grana também. Para duplicar Isis, duplicar Helix, mesmo esquema também no PC, porém de modo diferente. Um pouco mais, eu acredito que seja um pouco mais complicado. A gente vai duplicar esse Isis aqui, galera. A cópia desse carro vale entre 1 milhão e 800 a 1 milhão e 900. Tem alguém que consegue pegar 1 milhão e 900. Essa minha é 1 milhão e 850, mais ou menos. Você vai ter que deixar aqui em opções, você vai ter que deixar essa opção aqui, organização de partida aberta. Se você deixar fechada, não dá certo, tá? E aqui nessa primeira vaga tem que ter um LG. Eu vou mostrar para vocês que eu já comprei um LG, ele está chegando. Mas só vou mostrar que naquela vaga ali tem um LG RH8. Ou qualquer carro gratuito que você pode usar no lugar. Ó, nessa vaga aqui, um LG RH8. Eu já comprei, ele está para chegar. Então vocês vão ter que ter um LG RH8 ou carro gratuito naquela primeira vaga, ou qualquer vaga. E um ICIS para duplicar, ou qualquer carro com melhoria BND. Outro carro, galera, não compensa porque não tem valor de venda, tá bom? Às vezes vende ali por 200, 150 mil e você vai pegar limite diário. Então compensa mesmo o ICIS ou o LG Retro. Ou qualquer carro com melhoria BND ou melhoria da Arena. Galera, vocês vão ter que chegar aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui a gente vai ter que preparar um amigo. Vai deixar preparado. A gente vai ter que se juntar à sessão do amigo e cancelar. E esse processo não é preciso. A gente faz isso para ficar um pouco mais rápido na hora de você bugar. Na hora que você for entrar ali no modo espectador. Porque esse vídeo aqui já tem no canal. Eu estou postando ele mais para mostrar para vocês que está funcionando. Porque geralmente na terça de manhã ocorre sempre umas correções da Rockstar. Os bugs para de funcionar. E eu testei esse e estou trazendo para vocês agora. Para mostrar para vocês que está funcionando. Tranquilo? Então a gente vai deixar preparado o amigo aqui, ó. E aqui a gente vai se juntar à sessão dele. Vai esperar carregar essa parte aqui. É assim que terminar de carregar. Você aperta a bola para cancelar. E agora você vai entrar aqui nessa porta e vai iniciar aqui, ó. Acesso gratuito. Galera, vai carregar um tempo. Assim que terminar, assim que a tela vai escurecer e a tela vai voltar. Aí ela vai voltar com essa imagem dessa bolinha escrito carregando no canto inferior direito. O que acontece? Ele vai voltar. Ele vai apagar tudo. Que é o que está acontecendo agora. Aí a gente vai esperar ele voltar. Vou mostrar para vocês como a gente tem que fazer certinho. Ó, ele vai dar carregando ainda. E agora ele vai ficar a bolinha sozinha. Aí. Agora a gente vai contar até 4, ó. 1, 2, 3, 4. E agora sim a gente se junta à sessão de um amigo. Confirma todas as mensagens. E vai ter que aparecer um limbo na hora do carregamento. Bom, e depois vai carregar a sessão e você vai ficar caindo no limbo e vai cair em alguma parte da cidade. Geralmente é aqui. Lembrando, galera, que você tem que deixar restauração lá na arena. Deixa restaura a última localização arena. É, se você tiver uma moto para o lado de fora da arena quando você começar o bug, a moto vai aparecer do seu lado. Carros geralmente eles não aparecem. Mas você pode pegar sua moto, pode pegar qualquer carro de rua. Só não pode chamar veículo. Você pode, as motos você pode chamar pelo motoclube. Não tem problema. Mas veículo pelo mecânico você não pode chamar. Agora a gente vai lá para a arena. Bom, galera, de volta aqui para a arena. Você deixa a moto. Não entra com a moto, tá? Deixa a moto ali fora. E você entra na arena. Bom, agora vamos lá para o pátio de veículos. Galera, lembra o LED RH8 que eu pedi? É ele que eu vou usar agora. Eu vou entrar nele e vocês vão ver que você vai se movimentar com o carro dentro da arena. Agora eu entro no carro e acelero o carro. Vocês vão ver que eu vou andar com o carro. E eu vou em direção à oficina. Tem que fazer esse carro sumir. Então, ó. Entrei, acelero. E agora eu venho aqui em direção à oficina. Vai dar esse bug. Agora eu venho aqui no gerenciador de veículo. E vou trocar o meu Easy pela vaga do Elite, ó. Clico no Easy e troco pela vaga do Elite. Beleza? Duplicou. O Easy está para o lado de lá. Mas o lado de cá. Você tem que tomar muito cuidado. Esse aqui agora. O primeiro aqui. Que é o LG RH8. É nele que eu tenho que entrar. Então eu entro nele. E agora eu pego o telefone. E inicio alguma atividade. Golf, queda de braços. Enfim. Vem aqui em atividades. O passo aqui é somente para mim sair com o carro fora da oficina. Inicio de atividades. Ele vai começar a carregar. E provavelmente eu vou aparecer lá fora com o carro. Bom, galera. Agora é só eu apertar o menu interação. E chamar o meu centro de operações móveis. Nossa, iniciou muito rápido. Ah, tem que cancelar a mensagem para você não ir para o lobby. E agora provavelmente eu vou aparecer na queda de braços. Vou aparecer lá no deserto. Agora é só sair. Se acontecer isso com vocês. De vocês começarem o serviço. E sair para fora lá da arena. E iniciar o serviço. Não dá nada, galera. O que acontece? O ruim é que você vai ficar um pouco longe. Mas o que você faz? O seu carro vai aparecer do seu lado também. Você vai pegar o seu carro. Já está duplicado. Na verdade, agora a gente precisa só do com para salvar. E agora eu vou chamar o meu com. E vou entrar com o carro dentro. E sair e estar salvo. Galera, como você não está com um modo de mira diferente. Vai ser difícil para você se teletransportar. Se caso você quiser voltar lá próximo à cidade. Você inicia um serviço de golfe. Que você vai aparecer lá na cidade. Vai estar um pouco longe da arena. Mas pelo menos você não precisa voltar. Aqui. Inicia o serviço de golfe. Assim que for para o lobby, você sai. Você vai ficar lá no campo de golfe. Bom, galera. Agora eu vou chamar o centro de operação móvel aqui. E assim que ele vir. Eu vou só pegar esse carro e guardar dentro dele. Guardar o carro dentro dele. Já era. O carro está duplicado. Aí eu vou ficar com. Era dois isis que eu tinha lá, né. Na garagem. Eu tinha dois isis lá. Lá na oficina da arena. E vou ficar com mais isis. Então, eu fiz uma duplicação. É uns cinco minutos, mais ou menos. Quando não dá esse BO aqui. De você ter que ir para o lobby das atividades. Mas, enfim. É rápido também. Se caso você for. Você chama o com salva. E volta para lá. E continua duplicando. Beleza? Não esqueça aí, galera. Esse bug tem que ser feito em sessão pública, tá. Não dá em sessão apenas por convite. Porque você não vai conseguir achar ninguém para jogar o arena de lá. Ó. Entrou no com. Saiu com o com. Entrou no com. Entra no com. E sai com o carro novamente. O carro já está salvo. Então, eu estou com esse carro que está aqui no meu com. E tenho mais dois isis lá na arena. Vou mostrar aqui para vocês. Só para vocês verem que duplicou realmente. Vou mostrar para vocês aqui lá dentro da minha oficina. Do parte da minha oficina. Para vocês verem que eu tenho dois isis lá. E mais esse aqui. Lembra que eu tinha dois? Olha lá, galera. Opa. Não é nessa aqui, não. Olha lá. Os dois isis. Mais esse isis que eu tenho aqui. Dois isis futuraço. Mais esse isis. Então, já era, galera. Duplicado rapidamente e fácil. Por ser solo. Cinco minutos aí. Dois milhões. É muita grana, galera. Um milhão e oitocentos é muita grana. Beleza? Está ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aqui like. Compartilhar o vídeo com os amigos. Se não for inscrito no canal. Aproveita e se inscreva. E não esqueça aí de ativar o sininho. Para não perder conteúdo do canal. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. E aí